Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E aí, estava com saudade dos vídeos? Mas estou de volta, olha aí, com um vídeo de dica que você já deve até conhecer, porém não aqui neste canal, não teve ainda, que é a dica de como fazer um sabonete líquido, que é super baratinho e olha como é que fica aí, a espuma super maravilhosa, não fica aquela baba, aquele negócio pegajoso que eu já tinha feito, né, sabonete líquido algumas vezes e ficava aquela baba, aquela coisa peguenta e não fica, gente. Maravilhoso, rende muito e se vocês ficaram curiosos e querem saber como que eu fiz, continua no vídeo. Ó, utilizei um sabonete em barra, um ralador e um pote simples, apenas isso. O sabonete eu escolhi esse aí, cheirinho de bebê, porque eu amo o cheirinho desse sabonete, gente. Gosto demais, acho que é aquele cheirinho que fica, sabe, aquela... Ah, muito delícia. E já fica a dica aí pra vocês, quando vocês forem fazer sabonete líquido, escolha um sabonete que seja mais hidratante. Geralmente aquele sabonete da marca Dove, ele também é bem assim bom pra fazer esse sabonete líquido. E aí o ralador você escolhe uma parte que seja a menorzinha. Eu vou escolher esse daí, olha, que é mais fininho, né, porque fica mais fácil também de fazer. E aí eu ralei todo o sabonete, não deu trabalho porque ele é bem hidratante, então ele é bem cremoso, assim, foi rapidinho, facinho pra ralar. E olha aí como é que ficou, tá vendo? Um partidinho pequenininho. E aí eu ainda fui amassando, que é pra ficar menor ainda. Amassei, assim, com as mãos pra ele desmanchar. Quanto mais esfarelado tiver, melhor. Mais fácil vai ser pra fazer o sabonete ficar mais derretido, né? E depois eu vim com água quente, a quantidade de água, vou botar aí na tela pra vocês verem a quantidade de água quente, tá bom? Tá aí na tela e na descrição também eu vou botar todas as medidas certinhas. E depois você vai misturar com uma colher de plástico. Como eu não tenho colher de plástico, eu misturei com um cabo do pente mesmo. Então serve aí, qualquer coisa de plástico que você tiver, que sirva pra mexer. E aí você vai desmanchar todo ou o máximo que você conseguir. E depois vai reservar esse sabonete num cantinho por algumas horas. E a água não precisa ser fervendo, tá? Pode ser quente normal, assim. Eu esperei só formar aquelas bolinhas no fundo da panela e pronto. E aí depois de 5 horas que eu deixei reservado, ficou assim, dessa forma aí que vocês estão vendo. Ele não ficou duro, mas ficou bem resistente, né? Eu tô apertando com o cabo do pente pra vocês verem. E aí agora é só misturar, mexer. Eu tô gravando com uma mão só, por isso que eu tava fazendo assim. Não tava conseguindo muito bem mexer, mas é só pra mostrar pra vocês como que fica a consistência depois de algumas horas. E aí vocês vão acrescentar uma colher de vinagre, vinagre de álcool. Esse vinagre que você usa na salada mesmo, normal. Que é mil e uma utilidades, né? Você vai acrescentar uma colher de sopa. Eu coloquei no olhômetro, algumas gotas aí. A quantidade que você colocar, não sendo exagerado, vai dar certo. E depois completa com água fria. A quantidade de água fria também vou botar aí na tela, tá bom? E também vai estar na descrição do vídeo. E aí só misturar todo pra desmanchar bem. Tá vendo que fica uns gruminhos? Então, você mexe bastante. Mexe bem. E ele vai ficar com essa consistência assim, que vocês tão vendo aí, tipo de catarro. Essa gosma. Porém, é só no olhômetro, tá? Ele não fica, quando você vai ensaboar as mãos, ele não fica pegajoso. Assim que você começa a esfregar nas mãos, ele não fica sebento, gosmento. É só a olho mesmo que parece que ele tá com aquela gosma. Mas não fica, confiem. E aí eu peguei, ó, a embalagem do próprio sabonete, da mesma marca. Olha, gente, quem dera essa marca me patrocinasse, né? Tomara que ela me note por esse vídeo. Eu amo, gente, esse cheirinho de bebê. Tudo que é dessa linha é super cheiroso. E eu tinha comprado sabonete líquido, aí acabou. E eu tô fazendo aí, agora utilizei a embalagem, que é de 250ml. Ó, deu, encheu, tá vendo? E ainda ficou mais uma quantidade, daria pra duas embalagens dessa aí. Então, deu 500ml de sabonete. Porém, eu fiz, olha a consistência, super grossinho. Então, ele renderia o dobro disso aí, com certeza. Mas eu gosto de sabonete mais grosso, sabe? O sabonete líquido. Então, eu fiz apenas 500ml mesmo. Mas se dobrar a quantidade, com certeza dá certo também. E aí eu tô passando aí nas mãos, olha, pra vocês verem. Que parece catarrento. Porém, quando você passa nas mãos e esfrega. Massageia, assim. Ele não fica, ó. Não fica gosma, não fica baba. Eu esfreguei bem de pertinho pra vocês verem. Filmei, gravei bem. Próximo nas minhas mãos pra vocês verem. Que não é mentira, gente. Olha aí. Ele esfrega bem. Ele ensaboa bem também. Assim, espuma, pra quem gosta de espuma, né? E, gente, eu amei. Super hand. O sabonete líquido, esse pote aí, custou 14 reais. E essa barrinha que eu mostrei pra vocês que eu fiz nesse vídeo, custou 3 reais. Então, pensa aí no custo-benefício. Super aprovado. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.